Olá, boa noite. Boa noite. O Papa Francisco dedicou sua reflexão de hoje aos idosos. Durante a tradicional catequese, o Santo Padre pediu mais atenção e zelo com aqueles que possuem a reserva da sabedoria. Onde os idosos não são honrados, não há futuro para os jovens. Francisco advertiu à sociedade que deseja descartar os idosos, por os verem como pessoas que dão trabalho e não geram lucro. Contou histórias de pessoas que sofrem com o abandono, como as que vivem em casas de repouso e não são mais visitadas pelos filhos. Sobre isso, afirmou, é pecado mortal. Mais de 12 mil pessoas estavam na catequese. Francisco, que já falou sobre as mães, os pais e os filhos, hoje recordou a figura dos avós, considerados por ele como a reserva de sabedoria para o povo. Os idosos são homens e mulheres que passaram antes de nós pela mesma estrada, pelas mesmas batalhas por uma vida digna. Não são alienígenas. Os idosos somos nós daqui a pouco ou muito tempo. E se não aprendermos a tratá-los bem, da mesma forma nos tratarão no futuro. O Papa chamou a atenção da Igreja e pediu que se trabalhe na luta contra a indiferença e o desprezo. Que a gratidão e a hospitalidade os façam sentir parte da vida da comunidade cristã. Além dos peregrinos que vieram de várias partes do mundo, o Papa Francisco recebeu aqui na Praça de São Pedro os jovens da Universidade Pontifícia Salesiana. Eles vieram comemorar os 75 anos da fundação da Universidade e os 50 anos da presença da instituição aqui em Roma. Estou em festa também pelos 200 anos de nascimento do fundador Dom Bosco. Ao final da catequese, o Papa saudou o grupo de universitários salesianos, parabenizando pelas datas importantes que celebram neste ano. Dom Bosco nos ensina muita coisa sobre educação. E eu faço pedagogia para ser educador nas escolas do Haiti, porque para mim é uma oportunidade de poder formar, assegurar o futuro dos jovens do meu país. A Universidade Salesiana é muito importante porque reconhece o valor único de cada ser humano e nos permite não só estudar, mas participar de outras realidades sociais. Obrigada. Obrigada. Obrigado.